Agora é ramo de 28 de março Sexta-feira Movimentação voltando 28 de março aqui na altura do Da beira Valão Pelo horário que é Era pra estar mais agitado hoje Mas como ontem foi feriadão Ontem foi feriadão Toca-escrif Como ontem foi feriadão Hoje era pra estar mais agitado Ou seja Onde tem que irá Acabar o meu destaque O movimento não está muito intenso, também está muito lento, mas está suave. Não está tendo engarrafamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela sempre flui bem no trânsito, ela sempre flui legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que hoje algumas escolas não estão funcionando, por isso o movimento está bem mais devagar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, a gente vai passar aqui na padaria Sulamboiã, Record. A CIDADE NO BRASIL Aí vem o cruzamento com a Record, com a Cubernaz. Só tem que tomar cuidado com a rua de apressadinha. Acabo querendo te imprensar. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está apressadinha. Está apressadinha, hein? Aqui vai. Aí que vai. Aí o sinal fecha. Eles mandam. E eles mandam. É difícil. A CIDADE NO BRASIL A 28 DE MARÇIL Ela... Ela... Tem hora que ela dá uma... Vai dar uma agarrada, mas... Ela... O trânsito nela foi legal. Chegando aqui agora no cruzamento aqui do... Da Presidente Kennedy com a 28. Para fechar né... O livro. O negócio tá muito bom. Assim... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui vai sentindo o farol de Santomé, retornando aqui vai para Penha, direita ali. E vou finalizando aqui, um abraço.